Os três pescadores amadores estão desaparecidos desde sexta-feira à noite. Nesse dia, saíram do Funchal para o norte da ilha para mais uma pescaria. Terá sido neste local, do Mar do Seixal, que uma onda terá surpreendido os três companheiros de idades compreendidas entre os 35 e os 40 anos. Chegaram aqui por volta das 8h30, mais ou menos. As pessoas de cá dizem que o mar já se encontrava assim e que eles arriscaram. Acho que foi uma questão de risco, talvez por falta de conhecimento do Mar do Norte, porque, como sabes, o Mar do Norte é trace away. Até agora, apenas foi encontrado uma lanterna e um saco com anzóis. As buscas têm acontecido através de meios aéreos, navais e por terra. Não vai ser fácil de nos encontrar os corpos assim tão cedo, porque o mar não nos ajuda. E pronto, o que temos podido fazer, não se consegue melhores buscas que estas. Vocês têm feito por terra, mas também têm havido buscas pelo ar e pelo mar, não é? Sim, senhor. Têm vindo o helicóptero onde veio, veio a patrulha e veio os chanas. Os três pescadores faziam parte de uma equipa de pesca desportiva. Já há mais de cinco anos pescávamos gentes. Por acaso, eu fui em depírito desta situação porque estava a trabalhar e não tive o palco de estivar com eles. Mas, a partir de uma casualidade normal, eu estava com eles, de certeza. A forte ondulação do mar tem tornado infrutíferas todas as buscas que estão a ser realizadas, quer por terra, por ar e também por mar. Bombeiros, forças navais e aéreas têm-se mobilizado na tentativa de encontrar os corpos dos três pescadores que desapareceram na sexta-feira à noite. Com a imagem de Renato Abreu, Mário Gouveia, a TVI, na Madeira. Com a imagem de Renato Abreu, Mário Gouveia, a TVI, na outstanding vida. Com a imagem de Renato Abreu, Mário Gouveia, a TVI, na quickly westro.